Eu senti um pano e zomba louca e a estrela não brinca ele era banqueiro mas era banqueira nora 100 e preto e tava errado mas quando toca ninguém fica parado e tal e nada é só de preto mas quando toca ninguém fica parado e tal e nada e quando toca ninguém fica parado e tal e nada Mas quando toca ninguém fica falado Que batida é essa que na balada é sensação? É claro que eu fãs tem mão Para as mulheres que sabem eu tô dando até o chão Essa aqui é o exceção Vem pra cá dançar Vem em Roma aí E quando a gente vai se divertir Nessa festa ainda não vou mais sair E comigo vem cantando assim que eu tô dando igual Vou tomar boa, tô curtindo o batidão A mulher não desce nada, só que não se sente Essa é a emoção E a mulher não vai descer até o chão Então desce, desce eu Eu tô dando igual, deixa a bola Tô curtindo aqui, eu tô aqui, eu tô aqui O quê? Tô curtindo aqui, né? E a mulher não vai descer E a mulher não vai descer Mais entre Thank You E Brent Da, e Brent Da Vem para isso Tá lá, pá, ia É isso que lá porque eu só vamo Tá lá, pá, ia E a mulher não vai descer Big question, com a milagro Opa, 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 opa Oh, oh, oh E o que é bom o meu prazer? Oh, oh, oh E o que é bom o que é que você tem o meu Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu vou pagar a minha casa e.,,,,,,,,,,, o que há, ó Jouto, jouto, em casal, 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 em casal Música Niveira Isso é muito bom Depende Por um lado é muito bom E por outro também Como pode arrumar, né? Pode arrumar o namorado, o namorado Sim, sim, quem tá sozinho pode se arrumar Se arruma aí É o seguinte Quero que ninguém sobrir Se arruma aí não, gente Eu vou pra um barbinha Eu vou pra cachorrada Eu quero o quê? Hoje eu quero cair A minha namorada É É Eu vou dançar no dia pra hoje Sou poucação e casca Hoje eu quero cair A minha namorada Ai que boa Eu vou dançar no dia pra hoje Desenvoltação e casca O quarto por quarto O tempo boa O música é tipo Que foi cabulhento Cacitando E o orgulho tá sério Vai rolar o ar com o pé Paparapara 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 E vai rolar Paparapara 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 Alceane Todo mundo com o tempo Abra a mão Cadê o celular? Vem pra cá Vem pra cá Vem pro celular Vem pro celular Segura Sai, sai, sai Calma Vem pro celular aí Tá com o celular na mão Filmando, filmando Filmando, filmando É o seguinte ó Hackboy Agora hein Ela não anda Ela não anda Ela desfila Ela é top Capaz de revistar Ela é a mais paz Ela vai arrasar do look Tira foto do espelho Vai botar no Facebook Ela não anda Ela é top Ela é top Capaz de revistar Ela é a mais paz Caimando, filmando Música Quem tá com o melhor amigo aqui hoje, levanta a mão. Mas quem não tá com o amigo, vai fazer agora, é o seguinte, olha. Amiga pra suas coisas, pô. Eu canto essa parada, porque eu não tenho inimigo. Vou montar essa porra toda e vou agarrar nossas amigas então. Agarrar, 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 agarrar. Que maravilha essa parada! Foi o seguinte, eu só quero é ser feliz E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero ser feliz Feliz, 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 feliz E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Fé em Deus! Show de bola, galera!